É, meus amigos, o Stress Test de Mortal Kombat 1 foi encerrado aí nessa última segunda-feira, nós já estamos em abstinência, mas eu preciso trocar uma ideia com vocês aqui e passar as minhas impressões sobre como foi, né, a minha experiência ao jogar Mortal Kombat 1 aí. Já digo pra vocês que foi um saldo bem positivo, mas eu também tenho algumas ressalvas, algumas preocupações relacionadas principalmente ao modo online que a gente vai conversar aqui durante esse vídeo. Saudações deles, sou o Caio Nobre, bora lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat aqui no canal. Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado, mano, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não apenoticação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no procedimento. Então vamos lá, minha gente, já tirando o elefante da sala, tá, pra gente poder conversar um pouquinho inicialmente sobre o gameplay, que é uma das coisas que eu tava mais curioso aí pra poder sentir ali, ver como é que tá o jogo, traçar ali alguns diferenciais, por assim dizer, né, com relação ao que foi o Mortal Kombat 11. A gente já tinha tido algumas informações relacionadas a isso aí, né, com base na build que a galera tinha testado lá na Summer Game Fest, que é exatamente a mesma que nós tivemos aí a oportunidade de jogar durante esse último fim de semana no Stress Test. Um dos primeiros pontos que eu posso comentar aqui com vocês relacionados a isso, o Mortal Kombat 1, ele é bastante similar ao 11 em termos de cadenciamento, tá, porque ele não é um jogo extremamente rápido, como foi, por exemplo, o Mortal Kombat X, e ele não chega também no nível de velocidade que nós tivemos ali no Mortal Kombat 9. Esse é um ponto que, pra mim, não incomoda, porque eu gostei do Mortal Kombat 11 nesse aspecto de ser um jogo mais cadenciado, mais voltado pro neutro ali, da gente poder pensar durante as partidas, traçar estratégias e tudo mais, embora as mecânicas do Mortal Kombat 11 não ajudassem tanto nesse quesito e mais salgassem do que qualquer coisa, no Mortal Kombat 1 eles mantiveram isso, no entanto, as novas mecânicas que eles trouxeram nesse novo jogo fazem uma baita diferença sim, pra que, ao jogar, a gente sinta que é realmente um novo jogo, uma nova experiência que a gente tá tendo ali. E já comentando um pouquinho sobre a movimentação dos personagens, né, porque como eu falei, né, o gameplay, no geral, ele é cadenciado assim como é o Mortal Kombat 11, mas eu senti que a movimentação dos personagens, pra frente, pra trás, pular e tudo mais, abaixar, é um pouquinho mais rápido, nesse ponto, cara, o gameplay me agradou bastante, pessoal. Durante o gameplay ali, cara, com essas novas mecânicas que foram implementadas, a gente percebe que o jogo, ele te dá mais liberdade na criação de combos, principalmente por a gente não precisar ficar gastando recurso a todo momento pra poder combar, como acontecia no Mortal Kombat 11. A gente não tem mais as variações pros personagens, o que torna mais fácil também, e rápido, né, aprender tudo que o boneco é capaz de fazer, pra daí a gente masterizar ele com o tempo. Nós não temos mais as mecânicas aí tão criticadas, né, do Mortal Kombat 11, que é o cima 3, cima 2, o breakaway ali, que a gente era punido por punir, né, quando o cara conseguia sair com o breakaway no momento certo, e a gente ainda tava no meio da nossa string e ele conseguia punir a gente de volta. Muito pelo contrário, cara, o famoso breaker tá de volta, a gente tem que gastar 3 barras pra poder utilizá-lo, no caso, mas ele retorna o jogo pro neutro. Mesmo o Feral Blow, cara, que apareceu lá no Mortal Kombat 11 e agora tá de volta no 1, é bem mais perigoso usar ele de qualquer jeito, porque em muitas partidas que eu joguei nesse último fim de semana, a galera que acompanha as lives aí tá ligada, quando tentavam farofar o Feral Blow no começo de uma string que eu tava fazendo, ele era interrompido. Então nesse novo jogo, a gente tem que tomar bastante cuidado com os momentos em que a gente utiliza esse Feral Blow, justamente pra não ser interrompido, punido e acabar perdendo a luta por conta disso. Agora, com relação aos Cameo Fighters, que é a nova mecânica, é o core, né, o núcleo dessa nova mecânica do Mortal Kombat 1, eles são bem necessários durante as lutas e tudo, e eu tava bastante curioso pra poder realmente sentir ali e utilizar esses Cameo Fighters dentro das batalhas pra poder ter uma percepção melhor da sua utilização, entendeu? E olha, eu vou falar pra vocês, viu, cara, eu gostei bastante da utilização dos Cameo Fighters, porque assim, o jogo, ele já dá uma baita liberdade pra gente criar os nossos próprios combos sem precisar ficar gastando muito recurso, como acontecia no Mortal Kombat 11, né? E aí, unindo isso à utilização dos Cameos durante as lutas e tal, eles acabam por trazer mais possibilidades, seja pra poder estender um combo, criar um setup e tudo mais. Dentre os três Cameo Fighters que estavam disponíveis ali, né, o que eu mais curti foi a Sonya pra poder estender os combos que eu tava fazendo com o Sub-Zero, que foi o boneco que eu mais joguei, só que eu pude ver também, né, durante a minha jogatina nas lives e tal, até mesmo os pro players como Killer Snok, G-Exception, entre outros que jogaram aí também em lives, né, o uso do Jax e do Kano, e olha, os dois também são bem interessantes, e agora, imaginem só quando aquele roster dos Cameo Fighters lotar a quantidade de possibilidades que nós vamos ter ali na mão, visto que somente esses três já deu pra gente poder sentir bem como é que vai ser ali o uso de estratégias com base nas habilidades de cada um deles, o que eles oferecem ali como assistentes para os bonecos principais. Isso é uma coisa que me deixa muito animado, rapaz, eu tô muito ansioso pra poder ver quais serão os próximos Cameo Fighters aí anunciados e o que eles terão de habilidades pra poder adicionar ainda mais ao nosso gameplay, saca? Mas assim, nesse stress test, deu pra poder ver as utilizações dos Cameos junto com os lutadores principais e tal, mas eu acredito que algumas coisas eles vão mexer pra versão final, obviamente, né, questão de balanceamento, quantidade de dano causado, tanto deles quanto dos lutadores principais. Mas, nesse primeiro momento, sendo um teste de uma build que tá longe de ser final, logo mais eu entro nisso daqui, eu curti essa nova adesão, cara, de verdade. Agora, falando dos quatro personagens disponíveis ali, né, que foi o Sub-Zero, Liu Kang, Kitana e o Kenshi, eu acabei focando mais no Sub-Zero e joguei um pouco com o Liu Kang e a Kitana, o Kenshi nem tanto, mas deu pra poder perceber que cada um deles ali é bem singular no seu moveset, o que me deixou ainda mais animado também, pra poder ver como estão os outros bonecos aí que ainda não foram revelados, e até mesmo os que foram mostrados no trailer de gameplay que não foram adicionados nessa build, né, que foi o Raiden, o Scorpion, a Milena e o próprio Kung Lao. O Johnny Cage também, né, que aparece nesse trailer de gameplay que a gente viu na Summer Game Fest. Eu tô bem animado, cara, poder ver um pouco mais do gameplay desses personagens, o moveset deles e tal, e os outros que eles podem trazer pra nós, tipo um Reptile da Vida, quem sabe, um Ermac, um Quan Chi. E nós teremos ainda umas boas surpresas aí nas próximas semanas, porque faltam três meses, basicamente, né, pro jogo ser lançado. Então, rapaz, eles vão ter que correr contra o tempo e poder mostrar muita coisa pra gente, não só os bonecos, mas também os novos modos que serão adicionados, que a gente ainda não tem nenhum tipo de informação oficial. Continuando sobre os personagens, cara, o Liu Kang, ele tá bem forte, o Sub-Zero, ele tem altos recursos ali bem interessantes, que eu curti pra caramba de utilizar no personagem, incluindo o bendito do clã de gelo, que finalmente tá de volta, cara, eu senti falta demais desse recurso do Sub-Zero aí no Mortal Kombat 11. A Kitana, ela tem alguns combos bem legais, ela é bem versátil também a sua utilização e tal. E o Kenshi, né, que é o personagem que eu usei menos dentre esses quatro aí que estavam disponíveis nessa build, ele tem alguns ataques que cobram uma boa distância, além de poder utilizar o espírito dele como uma espécie de kêmio, cara. E ele pode ser bem irritante nas mãos de quem sabe jogar. Depois confiram lá no canal do Sonic Fox, um videozinho que ele publicou lá, alguns videozinhos na verdade, dele jogando com o Kenshi pra vocês verem, meus amigos. Que coisa absurda. Agora, nós precisamos falar do servidor em si que nós usamos nesse teste. Rapaz, enquanto por um lado o gameplay tá mega divertido, o design das fases tá incrível, o jogo tá bem bonito e tal, eu pelo menos gostei demais. Por outro lado, eu penei muito por poder conseguir jogar online e eu soube de muitas outras pessoas que conseguiram a chave aí pro teste e tal, que nem sequer conseguiram jogar contra a galera aí no online. E eu trago como exemplo aqui o meu brother Calilzera lá do GamerLiu Games, mano, que só conseguiu encontrar partidas contra outras pessoas no online no último dia da parada, nas últimas horas do Stress Test. No modo offline, a gente tem a famosa torre lá com algumas lutas que tava rodando liso e tudo. Agora, pra poder achar as partidas, meu amigo, eu tive que fazer altas gambiarras aqui, até mesmo conectar no Wi-Fi pra poder conseguir jogar. Antes das lives que eu fiz nesse último fim de semana, eu tinha que tirar pelo menos uma meia horinha ali pra poder ficar tentando, trocando de rede e tudo mais, até o negócio pegar no tranco e eu conseguir achar alguém ali e engatar uma série de lutas no online pra daí conseguir abrir a minha live ali e tal, pra poder jogar contra a galera, porque ia ser bem foda, né? Eu abrir a live lá e ficar tentando conexões diferentes no Wi-Fi, no repetidor de sinal que tem aqui, no cabo e tudo, até o negócio funcionar, começar a achar gente aí e fazer essas lutas aí, entendeu? Então, essa foi a minha maior crítica relacionada aí a esse stress test, que é essa questão do servidor. Eu soube de outras pessoas, como o próprio Ariel do Combo Infinito também, que não teve problema algum, acho que o Spidão também não teve problemas, o Max também, o Max Viano no caso, ele tava com problemas na internet dele, só que ele tinha uma outra lá na internet, ele acabou trocando, né? Alternando, e aí ele conseguiu jogar de boa também. Então realmente, era algo relacionado ao próprio servidor deles ali, que de alguma maneira, cara, tava dando zica com a minha conexão, com a conexão do Kalil e com a conexão de muitas outras pessoas aí, que acabaram por não conseguir jogar online. E assim, meus amigos, tirando o fato de que eu precisei jogar no Wi-Fi, no cabo não ia nem a porrete esse negócio, as partidas em si, elas foram bem estáveis, no entanto, o servidor, vez ou outra, dava problema também, derrubava a partida, ficava instável do nada e tal. Coisas que a gente já esperava de um teste de estresse que, espero eu, já esteja bem melhor aí no beta que vai vir no mês de agosto pra gente poder experimentar um pouco mais do jogo. Acredito eu com uma nova build e também mais personagens, né? Agora, graficamente falando, rapaz, eu já até mencionei isso anteriormente aqui no vídeo e tal, mas os cenários, eles estão lindos demais da conta, mano. Durante as lives que a gente tava fazendo, inclusive, eu até comentei com a galera sobre a quantidade de detalhes que cada ambiente tem. Por exemplo, na mansão do Johnny, a água da piscina e as boias se mexem o tempo inteiro, as palmeiras do lado de fora também, a lareira com o fogo aceso e tal. Já na casa de chá, a gente vê a luz entrando no ambiente, as pessoas se mexendo e interagindo lá no fundo, o vapor quente da comida sendo feita, isso tá insano demais. E uma coisa que eu não posso deixar de falar também, né? Os efeitos dos poderes de cada um dos personagens tá muito massa, velho. E isso só me deixa mais ansioso pra poder ver como é que tá o do restante dos personagens. E isto dito, minha gente, eu preciso trazer aqui pra vocês também uma informação relacionada a essa build, porque nos termos lá de usuário que aparece pra nós assim que abrimos o aplicativo do Mortal Kombat 1 pela primeira vez e tal, lá diz que a última atualização foi feita em 2021, cara. Durante as lives que a gente fez nesse último fim de semana, preciso mandar um salve aqui pro nosso brother Celso Schmitz que comentou que tinha visto lá nos termos de licença de usuário que o último update tinha sido feito em 2021. E quando a gente fala em termos de desenvolvimento de alguma coisa, pelo menos na área de TI que eu trabalho é assim e tal, a cada nova versão criada que são adicionados novos recursos e tudo mais, o termo de utilização daquele software, daquele sistema também é atualizado. E isso me deixou bem curioso poder ver esse game numa versão mais atual, o quanto que ele vai estar diferente em vários aspectos. Porque se vocês repararem, o menu inicial ali, o lettering dele, que são aquelas fontes que eles utilizam lá pro round one, quando o personagem vence também, aparece lá ali o Kang wins e tal, tá tudo muito simples se comparado ao que foi feito por exemplo no Mortal Kombat 11. E é bem provável que essa beta que vai vir agora no mês de agosto já seja bem diferente nessa questão do layout, designs e tudo, onde nós teremos também novos personagens pra gente poder desfrutar, assim eu espero. E eu acredito, cara, que antes mesmo da beta a gente já vai conseguir ver um pouco dessas mudanças aí nos Kombatcasts que eles vão apresentar pra nós em breve, né? Que eles devem lá mexer nos menus, na tela de seleção de personagens, mostrar os novos modos também que não foram apresentados ainda pra gente. Tô bem ansioso de poder ver essas builds aí mais atuais. E assim, galera, com base em toda a experiência que eu tive nesse stress test, pensando em termos de gameplay e diversão principalmente, na minha humilde opinião, cara, se vocês tiverem uma opinião diferente com relação a isso, não tem problema, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente poder trocar uma ideia a respeito. Eu já tô achando esse game em termos de gameplay, repetindo, muito melhor do que o Mortal Kombat 11. Justamente por conta dessa liberdade que ele nos dá e por conta das mecânicas que foram adicionadas, saca? Não dá pra poder analisar a parada por completo, até porque a gente só teve um pequeno gostinho do que vai ser o jogo final. Tem muitos outros menus aí não revelados, como eu disse anteriormente, coisa nova vindo por aí, personagens, novos camels, o modo história e tal. Mas pra mim, resgatando o que eu disse lá no início do vídeo, o saldo aqui foi bem positivo, embora o servidor tenha me irritado bastante, como eu mencionei há pouco, e também a utilização de alguns personagens tá bem cabulosa em termos de combos que eles conseguem fazer, a quantidade de dano que eles causam e tudo. Pra mim, isso tudo ainda vai ser modificado ali até a versão final, talvez até mesmo ali na versão beta que a gente vai ter no mês de agosto, que aí eu acredito que nós teremos uma nova build em mãos pra gente poder experimentar novos camels, novos personagens e tudo mais. Mas, mas, a minha maior preocupação, galera, de verdade mesmo, é sobre o crossplay. Porque eles disseram que a gente vai ter esse recurso depois do lançamento, mas aí eles retiraram lá do FAQ no site oficial, então, sei não, viu, cara? Eu, na minha humilde opinião, acho que vai ser uma baita de uma bola fora se eles não adicionarem esse recurso de crossplay aí na versão final do jogo. Mas, só o tempo dirá, né, minha gente? Por enquanto, eles estão bem quietos ali com relação a isso. O próprio Ariel do Como Infinito falou que tentou puxar alguma informação disso com eles lá na Summer Game Fest, mas eles sempre se esquivavam do assunto e tudo. Vamos torcer pelo melhor. E agora, minha gente, eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês aí, principalmente a galera que conseguiu aí e teve a oportunidade de testar também esse stress test do Mortal Kombat 1 no fim de semana. O que vocês acharam do jogo de um modo geral, né, em termos de gameplay, as novas mecânicas, os camels, como é que estava o servidor aí pra vocês, se vocês tiveram essa zica pra poder jogar online como eu e outras pessoas tiveram também. Eu vou adorar ver os comentários de cada um de vocês, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pois teremos muita coisa de Mortal Kombat 1 aqui ainda pra vocês. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais e... fuemos, meus amigos. E aí 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 E aí